Fala aí galera do YouTube! Hoje eu vou fazer o unboxing do iPod Shuffle, 4ª geração. Bom, aqui o boxer dele, bem pequeno, bem intuitivo. Vou começar a abrir. Aqui ele vem com uma fita que você puxa, tira essa fita aqui. Aqui a caixinha. iPod Shuffle. Chegou uma especificação geral do produto. Caixinha bem legal, bem intuitiva mesmo. A Apple pensou bem. Vamos ver aqui. Aqui embaixo tem uma fita. Ah tá. Aqui, acho que tira aqui. Aqui em cima tem uma fitinha onde você puxa outra fitinha. Acho que não dá pra ver direito. Puxa a fitinha aqui. Aí, puxei. Bom, abri a tampinha, tampinha de acrílico. Aqui o Shuffle, né? Como vocês podem ver. Vem numa caixinha, bem legal. Bom, aqui vem algumas coisas. Vamos ver. Comece por aqui. Uma mózinha de instrução, coisas... Uma mózinha e tal. Bem legal. Vou colocar aqui. Bom, ele veio com o Apple App Fones. Que é o fone de ouvido oficial da Apple. Bem legal. E aqui embaixo, o cabo de dados. Recebi. Bom, isso daí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique em gostei aqui embaixo do vídeo. Se você não gostou, não precisa clicar em nada. Qualquer dúvida, qualquer coisa, comentem embaixo do vídeo. É isso daí. Valeu! E aí E aí E aí Obrigado.